Eu vou convidar que você me torna, se essa é a pergunta da raiz e eu não sei se eu vou conseguir algo por lá, mas eu vou adorar se não. Eu vou mostrar pra vocês, né? E a rua, né? Eu vou entrar ali na rua. E a rua, né? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, forçada, Silvia, que é atualmente 11ª no classo, então, você sabe, isso é o nome dos qualifes, os melhores prônos enfrentam os margões, e normalmente, eles terão a primeira vez. A primeira vez que o Silvia raline o classo, Vamos lá. 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 Vamos lá.